E aí gente, espero que tenha dado pra entender esse processo nosso dentro da preparação do alho. A cartada foi usar o balde, então antes de pôr no balde a gente lavou, bem pra tirar principalmente a terra, né? Aí coloca no balde com um pouco de água, chacoalha. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar, pra rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Obrigado! Só que o cara sumiu. Vamos lá. 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 E aí gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.